Olá, bem-vindos de volta. Bom, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre os sistemas de governo. A gente pode citar três sistemas principais de governo, que são presidencialismo, parlamentarismo e semipresidencialismo, ou semiparlamentarismo, que é a mesma coisa. Bom, a gente começa falando um pouquinho sobre o presidencialismo. O presidencialismo surge com a Revolução Americana, com a formação do Estado americano em 1787, e é, por exemplo, o sistema adotado pelo Brasil, pelos Estados Unidos atualmente, e também a Argentina, México, entre outros. Bom, quando a gente fala em presidencialismo, a gente vai falar como características principais, concentração do poder. Quando a gente fala em poder, em chefe do executivo, digamos assim, governante, de uma forma genérica, a gente vai falar de funções de chefe de Estado e chefe de governo. Qual que é a diferença? O chefe de Estado é basicamente aquela pessoa que vai responder numa ordem internacional, que vai responder perante outros Estados, que vai se relacionar com outros governantes de outros Estados, num âmbito internacional mesmo, numa ótica de direito público internacional. Quando a gente fala de chefe de governo, a gente está falando do governante propriamente dito, aquela pessoa que vai responder internamente, que vai governar aquele país internamente, que vai efetivamente exercer a soberania dentro, numa órbita interna mesmo, de direito constitucional. Quando a gente trata do presidencialismo, tanto essa figura do chefe de Estado, quanto a do chefe de governo, elas vão se reunir numa pessoa só. A gente vai falar de um governante só, que vai ter tanto as funções de chefe de Estado, quanto de chefe de governo. Basicamente, ele vai responder tanto internamente, quanto internacionalmente, no âmbito de direito público externo. Direito internacional, no caso. A gente vai falar ainda de um mandato temporário. O presidente da República, ele tem um tempo fixo ali de mandato. No Brasil, por exemplo, a gente tem eleições de quatro em quatro anos. Então, aquele presidente da República, ele vai exercer o poder dele ali, o governo dele, durante quatro anos. Se ele for reeleito durante mais quatro anos, se não, terminou aqueles quatro anos, terminou o governo dele. Isso é importante também, é importante citar, porque no parlamentarismo, a gente pode falar de um parlamento que vai ali afastar aquele primeiro-ministro, que vai, de certa forma, demitir aquele primeiro-ministro. No presidencialismo, a gente não fala do legislativo terminando o mandato do presidente antes do tempo, sem uma justificativa para tanto. A única forma do presidente ter ali o mandato dele cassado é se ele cometer algum tipo de crime, seja um crime de responsabilidade ou seja um crime comum ali relacionado às funções dele. Aí sim, ele vai ser julgado pelo legislativo e pode ser afastado do cargo, pode perder o cargo. Tirando essa exceção, por mais que aquele presidente esteja fazendo um governo péssimo, ele vai continuar o mandato dele até o fim daquele mandato, até o tempo ali previsto para tanto. No presidencialismo, a investidura e o exercício do mandato do presidente vão depender da vontade do legislativo. O legislativo não opina sobre o plano de governo, basicamente. Por outro lado, o legislativo não se sujeita à dissolução e os membros do legislativo são investidos em mandatos com termos certos. Basicamente, o presidente não pode dissolver o legislativo, não pode dissolver o parlamento, e os membros do legislativo, eles também são investidos por meio de eleições, eles são eleitos com termos certos ali para exercer as funções deles. O presidencialismo, ele vai propiciar aí uma maior divisão, uma maior independência entre as três funções do Estado, né, e principalmente entre o poder legislativo e o poder executivo. O plano de governo no presidencialismo, ele é estabelecido e observado sem a influência do legislativo, salvo ali no tocante à aprovação orçamentária e, posteriormente, à prestação de contas do executivo. Na sequência, falando um pouquinho sobre o parlamentarismo, é um sistema de governo mais antigo, ele surge ali na Inglaterra no século XVIII, e ainda é o sistema de governo adotado pelo Reino Unido, pela Inglaterra. A gente tem como características a divisão de funções do executivo, aqui sim a gente vai ter duas figuras exercendo ali o poder executivo, a gente vai ter o chefe de Estado, que vai ser exercido ali ou pelo monarca ou pelo presidente, e o chefe de governo, que vai ser de atribuição do primeiro-ministro, que vai ser efetivamente quem vai governar. No parlamentarismo, o chefe de Estado, ele tem uma função ali mais simbólica, mais formal, mais protocolar, ele não vai exercer o poder propriamente dito, ele vai ser uma figura que vai, de certa forma, ter ali, lidar com o direito internacional, com o direito público internacional, vai ter, vai se relacionar com outros chefes de Estado, mas ele não vai ter efetivamente poder. Quem vai exercer o poder interno, quem vai governar, vai ser o primeiro-ministro. O chefe de Estado, ele vai nomear ou indicar o primeiro-ministro, ele vai nomear quando tiver, por exemplo, uma eleição, ele vai nomear aquele primeiro-ministro, ou se ele pode simplesmente indicar, e essa indicação vai ser ali submetida ao parlamento. Uma vez indicado ou nomeado, o primeiro-ministro vai nomear ou indicar os demais componentes ali, os demais ministros, né, os componentes do ministério dele, e tanto o primeiro-ministro quanto esse ministério vão ser submetidos à aprovação pela Assembleia, pelo parlamento ali, pelo legislativo, essa aprovação vai se dar em conjunto, e também, juntamente com isso, vai ser deliberado o plano de governo. A Assembleia vai ratificar tanto o plano de governo quanto o primeiro-ministro e o ministério, propriamente dito. Então, o legislativo, ele tem uma função ativa, ele tem uma função, de certa forma, um controle maior sobre o executivo. O governo, ele deve confiança ao parlamento, se é quebrada essa confiança, por exemplo, é formalizada uma moção de desconfiança, o governo pode ser dissolvido, uma vez que ele não possui investidura própria, esse chefe de Estado, ele vai dissolver o parlamento, vai convocar novas eleições, a fim de se apurar ali o grau de confiança dos parlamentares perante o povo. O nome parlamentarismo, ele se dá ali devido à forma de escolha do primeiro-ministro, que é escolhido pelo parlamento. Vale lembrar que, a qualquer momento, o parlamento pode destituir o primeiro-ministro. Aquele primeiro-ministro, ele não tem um mandato fixo, por exemplo, ele não tem um mandato de quatro anos, por exemplo, como presidente. Enquanto ele tiver a confiança do parlamento, ele vai governar. A partir do momento que essa confiança for quebrada, o parlamento vai destituir ele, e um novo primeiro-ministro vai ser indicado, vai ser nomeado. Por fim, se for falar do semipresidencialismo ou do semiparlamentarismo, vai ser basicamente um sistema híbrido, como o próprio nome diz, que vai conjugar tanto o parlamentarismo com o presidencialismo. A gente vai ter a mesma articulação política do parlamentarismo, a gente vai ter um chefe de Estado e um chefe de governo com pessoas, em figuras diferentes, confiados em pessoas diferentes. Mas aqui o chefe de Estado vai ser sempre o presidente da República, ele vai ser uma pessoa que vai ser eleito diretamente pelo povo, e aqui sim ele vai ter poder, ele vai exercer funções políticas importantes, ele vai deixar de ser uma figura meramente simbólica. Por exemplo, é o presidente da República que vai escolher o primeiro-ministro, o nome do primeiro-ministro vai ser chancelado pelo parlamento, mas, de certa forma, a gente tem uma diminuição do poder do parlamento, que não vai ser o parlamento que vai escolher o chefe do governo, e sim o presidente. Basicamente, o que eu tinha para falar sobre semipresidencialismo era isso, a gente passa, então, para as funções de Estado. O que são as funções do Estado? Vale lembrar um pouquinho do conceito de Estado que a gente viu no primeiro bloco, o Estado é uma instituição organizada, político-social, ela é organizada tanto juridicamente quanto politicamente, ou de uma personalidade jurídica de direito público, ele tem poder soberano, e através das suas instituições e de um governo, dentro de uma área territorial, ele vai gerir ali os interesses de um povo. Quando a gente fala das funções do Estado, a gente vai falar em três funções principais, que vão, digamos assim, controlar, ele reger o Estado. As funções clássicas que a gente conhece é a função legislativa, a função judiciária e a função executiva. Basicamente, de acordo com o nome, a função legislativa tem ali como poder o poder legislativo, a função judiciária o poder judiciário, e a função executiva o poder executivo. Nessa classificação clássica, a gente vai ter funções típicas e funções atípicas dentro de cada poder. O poder legislativo, por exemplo, ele tem como função típica legislar, criar normas, criar leis, mas ele tem como função atípica também, por exemplo, uma função judicial, ele vai julgar ali o presidente nos crimes de responsabilidade, por exemplo. Então, ele tem como função atípica uma função judicial. O poder judiciário tem como função típica julgar, julgar os conflitos que são colocados ali, que pedem ali uma resposta dele, pegar aquela norma abstrata criada pelo legislativo e aplicar num caso concreto. Mas o judiciário também tem, por exemplo, como função atípica administrar. Ele tem uma função administrativa dentro do próprio, do próprio, da própria estrutura interna dele. Ele tem ali uma forma de administrar os servidores que são subordinados ao judiciário, os juízes, enfim, toda uma estrutura interna ali orçamentária, por exemplo, que ele vai administrar. Ele tem como uma função atípica, por exemplo, a função administrativa. O poder executivo tem como função típica governar, a função de governo, basicamente. Uma função política, uma função administrativa como função típica. E como função atípica, a gente pode citar, por exemplo, uma função legislativa, o executivo, ele edita, por exemplo, medidas provisórias, ele tem leis delegadas que ele vai poder editar também. Então, ele tem como função típica a administração e como função atípica também uma função legislativa. Junto dessas funções clássicas, a Constituição de 88, ela vai trazer num título próprio as funções essenciais da justiça. O que é isso? São funções que, de certa forma, vão ajudar ali a controlar e harmonizar os três poderes principais. Essas funções não fazem parte daquela tripartição das funções do Estado. Não. Elas não são consideradas propriamente funções do Estado junto com aquela classificação clássica. Elas são funções que vão ali auxiliar, são chamadas de funções essenciais da justiça, que vão auxiliar ali na harmonização e no controle das três funções clássicas para que elas não exercebam os poderes que são próprios delas. A Constituição vai colocar como funções essenciais a justiça e o Ministério Público, a advocacia pública e a defensoria pública. Só como uma observação, dentro da função executiva, vale a gente lembrar que a gente tem uma função política e uma função administrativa. a função política que é a função de governar, propriamente dita, e a função administrativa que vai ali, que vai tratar a função administrativa como administração pública, como resposta ali aos serviços, ao que é prestado perante os governados, digamos assim. E é exatamente essa função administrativa que vai interessar para a gente. Daqui para frente a gente vai trabalhar com a função administrativa propriamente dita. As outras funções vão ser trabalhadas quando elas forem as funções atípicas delas, digamos assim. E quando a gente fala em função administrativa, a gente pode identificar alguns critérios para identificar a função administrativa. A gente pode falar, por exemplo, de um critério subjetivo ou orgânico, que vai levar em conta o sujeito responsável por exercer aquela função administrativa, um critério objetivo material, que vai reconhecer a função administrativa por meio dos elementos intrínsecos das atividades ou por meio do conteúdo daquela atividade propriamente dita, e um critério objetivo formal, que vai buscar reconhecer o regime que disciplina a função administrativa. Para a gente entender a função administrativa como um todo, a gente vai pegar esses três critérios e vai formar um critério único, uma atividade única, basicamente. E vale lembrar também algumas atividades que a função administrativa tem. Tem, como, por exemplo, atividade, aquela atividade direcionada à prestação de serviços públicos propriamente, comodidades, utilidades, que são ali, que a administração presta para a satisfação das necessidades dos administrados. A gente tem ainda um poder de polícia, que é uma atividade da administração pública que vai ali conter ou restringir o exercício de algumas liberdades em prol do interesse público. A gente tem ainda uma função, uma atividade de fomento, que é, por exemplo, uma atividade administrativa de estímulo, ali, a iniciativa privada de uma hostilidade pública, por exemplo. Tudo, alguma atividade que seja desenvolvida em prol do interesse coletivo. E, por fim, também uma função de intervenção, a atuação da administração ali, por exemplo, no domínio econômico, seja de forma direta ali por meio das empresas estatais, seja de forma indireta por meio da regulamentação e da fiscalização da atividade econômica. Bom, a gente passa, então, para um conceito de administração pública. O que é a administração pública? Bom, a administração pública nada mais é do que aquela faceta organizacional do Estado voltada para o atendimento das necessidades coletivas, no desempenho da função administrativa. Quando a gente fala na administração pública num sentido objetivo, a gente está falando na própria atividade exercida pelo Estado, por meio dos órgãos e dos agentes que respondem a ele. A gente está falando da função administrativa, do que o Estado faz como administração pública, seja ele prestar um serviço público, seja ele exercer um poder de polícia, um fomento numa iniciativa privada para prestar um serviço público ou ali até numa restrição por meio de alguma limitação no poder econômico, alguma coisa. É a atividade própria da administração pública. Digamos assim, o verbo, a ação, o verbo de ação da administração pública. Quando a gente fala em administração pública em sentido subjetivo, a gente está falando ali no conjunto de agentes, de órgãos, pessoas jurídicas a quem vai incumbir executar as atividades administrativas. É basicamente, gente, quando a gente fala em sentido subjetivo da administração pública, a gente está pensando em pessoas. Em sentido objetivo, a gente está pensando em ação. E vale também a gente fazer uma distinção entre a administração dialógica e a administração monológica. Basicamente, quando a gente fala numa administração dialógica, a gente está falando numa administração pública que efetivamente dialoga com os administrados. Os administrados têm voz, têm participação naquela administração. Seja ali por meio de uma consulta popular, por exemplo, alguma obra, algum projeto, alguma coisa assim, que dá ali voz àqueles administrados. Eles podem sugerir, eles podem ser consultados, eles podem efetivamente participar daquela administração. Em contrapartida, quando a gente fala em administração monológica, esses administrados, eles não estão em voz, eles vão observar o que a administração pública vai fazer, mas não vão conseguir efetivamente se manifestar, não vão conseguir efetivamente afetar, influenciar naquela administração. Bom, e a gente entra agora num conceito de direito administrativo. O que é o direito administrativo? O que é essa disciplina que a gente vai ver daqui para frente? O direito administrativo, ele é um ramo, é uma disciplina do ramo do direito público, basicamente, quando a gente fala em ramos de direito, a gente tem ramos de direito público, quando a gente cita, por exemplo, o direito administrativo, o direito constitucional, o direito penal, e ramos de direito privado, quando a gente cita o direito civil, o direito empresarial, que vai lidar ali com os setores privados da sociedade. O ramo de direito público são normas que vão reger a coletividade como um todo, são normas de ordem pública, que são normas imperativas. O direito administrativo faz parte exatamente do ramo do direito público. Vai envolver normas jurídicas e disciplinadoras da administração pública em seus dois sentidos, enquanto atividade administrativa propriamente dita, aquele sentido objetivo, material ali da administração pública, e enquanto órgãos, entes e agentes que possuem a atribuição de executá-la, aquele sentido subjetivo da administração pública. Em outras palavras, o direito administrativo é aquele ramo do direito público que vai envolver normas jurídicas disciplinadoras no exercício da função administrativa. Basicamente, gente, o direito administrativo é o ramo do direito que vai analisar, que vai regulamentar a administração, a função administrativa do governo, a função administrativa do Estado. É por meio do direito administrativo que a gente vai observar as normas que vão ser que vão reger ali aquela relação entre administrados e administradores e administração pública. Quando a gente fala num conceito de direito administrativo, a gente tem aqui algumas correntes que vão ser muito importantes para a gente, inclusive. Essas correntes, elas caem muito em prova. E o examinador adora pegar o nome de uma corrente e colocar a descrição de outra para confundir. são pegadinhas clássicas das provas de direito administrativo. Então, vamos analisar cada um e isso aqui é uma coisa que vale a pena ler, reler, ter isso bem claro, a distinção de cada um para não cair nas pegadinhas. Então, vamos lá. Para um critério legalista, o direito administrativo vai ser aquele conjunto de legislação administrativa. Basicamente, critério legalista, legislação administrativa. São basicamente as leis que regem o direito administrativo. O conceito de direito administrativo por meio de um critério do poder executivo vai entender o direito administrativo como o complexo de leis que vão disciplinar somente o exercício do poder executivo. Então, critério do poder executivo, exercício do poder executivo. A gente tem ainda um critério das relações jurídicas. De acordo com essa corrente, o direito administrativo vai ser aquele direito que vai disciplinar as relações jurídicas travadas entre a administração pública e os particulares. Ai, vou voltar aqui. Então, critério das relações jurídicas, relação jurídica travada entre a administração pública e particulares. Critério do serviço público. Para essa corrente, o direito administrativo é aquela disciplina jurídica que vai disciplinar os serviços públicos de uma maneira geral. Critério finalístico, para o critério finalístico, o direito administrativo vai ser aquele conjunto de atividades voltadas a executar os fins do Estado. Critério finalístico, fins do Estado. Para o critério negativista, ele vai entender o direito administrativo a partir de um critério residual ou por exclusão. Basicamente, o direito administrativo vai cuidar daquilo que os outros ramos do direito não tratam. Então, se não é direito constitucional, se não é direito civil, se não é direito tributário, não é direito penal, então seria o que seria regido pelo direito administrativo. O critério negativista lembra sempre daquele critério residual ou por exclusão. E por fim, o critério funcional. De acordo com o critério funcional, o direito administrativo é aquele ramo jurídico que vai estudar a disciplina normativa da função administrativa, independentemente de quem esteja encarregado de exercê-la, seja o poder executivo, seja o poder legislativo, seja o poder judiciário ou mesmo os particulares mediante delegação estatal. Tem aqui a ressalva que a doutrina majoritária tem apontado como melhor critério para conceituar, para disciplinar o direito administrativo, o critério funcional. Então, tenham aí na cabeça essa tabelinha, saibam aí todos esses critérios e o que cada um fala. Para terminar, a gente vai falar um pouquinho sobre as fontes do direito administrativo. O que são fontes de direito, gente? Fontes de direito é basicamente a forma como aquele direito vai ser imposto, vai ser posto, o que que traz aquele direito. A gente tem como fonte primária, aquelas fontes imediatas do direito administrativo, a lei. Então, basicamente, o direito administrativo está posto pela lei, ele é imposto pela lei, basicamente, e também por princípios. A gente vai ver nas próximas aulas, mas os princípios fazem parte da norma jurídica. A norma jurídica, ela é um, basicamente, algo mais amplo, que é dividido entre regra e princípios. Nas próximas aulas, a gente vai ver certinho cada um, mas os princípios também são fontes primárias de direito administrativo. Como fontes secundárias, que vão, essas fontes, elas são secundárias porque elas estão subordinadas às fontes primárias, a gente vai ter a doutrina, que nada mais é do que aquele trabalho ali que os estudiosos do direito fazem, aqueles autores, aqueles livros, enfim, que vão estudar propriamente, pessoas que vão propriamente estudar o direito administrativo e escrever sobre isso, discutir sobre isso. A jurisprudência, que são as decisões judiciais, principalmente dos tribunais superiores. Os precedentes administrativos, que são aqueles entendimentos, aqueles atos administrativos, que são realizados de forma repetitiva pela administração pública e que geram ali, basicamente, para casos iguais, são utilizados critérios iguais da administração pública perante os administrados e vai criando ali um precedente que tem que ser observado e também os costumes sociais de uma forma geral. Por fim, a gente vai falar sobre os sistemas administrativos ou sistemas de controle administrativo e a gente tem dois sistemas. A gente tem o modelo inglês de jurisdição UNA. De acordo com esse modelo, todas as causas, elas são apreciadas pelo Poder Judiciário, ainda que envolvam como parte a administração pública, é o modelo adotado pelo Brasil ali no artigo 535 da Constituição. Então, a forma de controle administrativo que a gente tem hoje é o judiciário, o Poder Judiciário vai, tem a palavra final, digamos assim, pode sim analisar causas, pode e deve analisar causas envolvendo a administração pública quando for necessário, mas a gente também tem o modelo francês, conhecido também como o modelo de contencioso administrativo. De acordo com esse modelo, basicamente, ao Poder Judiciário vai ser, vai caber a apreciação daquelas causas comuns, e a gente vai ter também tribunais administrativos a quem vai, vai ter a competência, vai caber a análise das causas que envolvam os interesses da administração pública. Por fim, para terminar a nossa aula, a gente vai fazer algumas questões para fixar o que a gente viu hoje. Vamos lá, primeira questão. Vou só colocar em tela cheia para ficar mais fácil de ler. Então, primeira questão, acerca de governo, Estado e administração pública, assinale a opção correta. Letra A, Atualmente, Estado e governo são considerados sinônimos, visto que em ambos prevalece a finalidade do interesse público. Não, como a gente viu, são conceitos diferentes, o governo está ali, é parte daquele tripé que forma os elementos do Estado, junto com o território e povo. Então, letra A está errada. Letra B, são poderes do Estado, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e o Ministério Público. Não, como a gente viu, são poderes do Estado, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Ministério Público faz parte ali das funções essenciais da Justiça. Ele tem um controle, mas ele não é, ele tem uma função, uma função de controle, de harmonização, mas ele não é um poder propriamente dito. Letra C, com base no critério subjetivo, a administração pública confunde-se com sujeitos que integram a estrutura administrativa do Estado. Está certo, quando a gente viu ali os dois critérios que denominam a administração pública, a gente tem o critério objetivo ou material, que é a ação, a atividade administrativa propriamente dita, e o critério subjetivo, que são os órgãos, os sujeitos, as pessoas que integram a estrutura da administração pública. Então, letra C está correta. Mas vamos terminar de fazer a questão. Letra D, o princípio da impessoalidade traduz-se no poder da administração de controlar seus próprios atos, podendo anulá-los caso se verifique alguma irregularidade. Nas próximas aulas, a gente vai conversar sobre os princípios que regem o direito administrativo. Entre eles, está sim o princípio da impessoalidade, mas o princípio da impessoalidade não é, não se traduz nesse controle da administração pública. O princípio da impessoalidade vai dizer que aqueles agentes políticos, eles não podem se valer do serviço público, da administração pública para fazer campanha, basicamente. A administração pública é impessoal, eles não podem usar do nome deles, por exemplo, para fazer serviço público, falar que aquela escola chama, tem o nome do prefeito, porque foi ele que fez. Não, a administração pública é impessoal. O agente político não pode se valer disso para fazer campanha, para, de alguma forma, ter ali um lucro, enfim, um benefício. E, por fim, a letra E, na Constituição Federal de 88, foi adotado um modelo de separação estanque entre os poderes, de forma que não se podem atribuir funções materiais típicas de um poder ao outro. Não, como a gente viu, os poderes, eles têm funções típicas e atípicas. Por exemplo, a função típica do executivo é administrar. A função atípica, ele tem como função atípica, em alguns casos, legislar, como, por exemplo, uma medida provisória. Então, a resposta certa seria a letra C. Número 2, já é uma questão de verdadeiro ou falso. Todas essas questões foram tiradas de concursos antigos, viu, gente? Então, vamos lá. conceitualmente, é correto considerar que o direito administrativo abarca um conjunto de normas jurídicas de direito público que disciplina as atividades administrativas necessárias à realização dos direitos fundamentais da coletividade. Então, vamos analisar de pouquinho em pouquinho. Conceitualmente, é correto considerar que o direito administrativo abarca um conjunto de normas jurídicas de direito público. até aqui está certo. Normas jurídicas de direito público que vão disciplinar as atividades administrativas necessárias à realização dos direitos fundamentais da coletividade. Também está certo. Então, essa alternativa está correta. Questão número 3, julguem os itens a seguir relativos aos conceitos de Estado, governo e administração pública. O Estado constitui a nação politicamente organizada enquanto a administração pública corresponde à atividade que estabelece objetivos do Estado conduzindo politicamente os negócios públicos. Vamos dividir essa questão. Vamos lá. Estado constitui a nação politicamente organizada. Até aqui está certo. É um dos conceitos que a gente pode citar como conceito de Estado. A administração pública é conceito de administrar. A administração pública corresponde à atividade que estabelece objetivos do Estado conduzindo politicamente os negócios públicos? Não. O que corresponde à atividade que estabelece objetivos do Estado e conduz politicamente os negócios públicos? Esse conceito é o conceito de governo e não o conceito de administração pública. Então, como a alternativa pede para a gente, ela fala expressamente conceito de Estado, governo e administração pública, está errado. Esse conceito que ele deu como administração pública não é o conceito de administração pública, e sim o conceito de governo. Então, a alternativa estava, a questão estava errada. E, para terminar, assinale a opção correta com relação às noções sobre Estado e administração pública. Assinale a opção correta com relação às noções sobre Estado e administração pública. Letra A. A administração pública em sentido subjetivo compreende as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes que exercem função administrativa. De graça essa, né, gente? Está certa a resposta é a letra A. É ali o conceito subjetivo que a gente viu de administração pública, que faz contrapartida ao conceito material, objetivo, que é a ação, o serviço público efetivamente prestado. Mas vamos continuar lendo. Letra B. A administração pública direta na esfera federal compreende os órgãos e as entidades, ambos dotados de personalidade jurídica, que se inserem na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. Está errado, gente. A gente vai ver nas próximas aulas certinho o conceito de administração pública direta, de administração pública indireta, quais os entes que fazem parte de cada um, mas basicamente está errado. O erro da questão está aqui, órgãos e entidades, ambos dotados de personalidade jurídica. Órgão administrativo não tem personalidade jurídica, gente, mas a gente vai ver isso mais para frente. Letra C. O Estado Federal brasileiro é integrado pela União, pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal, mas não pelos municípios, que, à luz da Constituição Federal, desfrutam de autonomia administrativa, mas não de autonomia financeira e legislativa. Está errado. O Estado Federal brasileiro é integrado pela União, está correto, pelos Estados-membros, pelo Distrito Federal, mas também pelos municípios. Os municípios também fazem parte da Federação Brasileira. E, à luz da Constituição, os municípios têm sim autonomia financeira e legislativa. Então, a alternativa está errada. Letra D. A prerrogativa de criar empresas públicas e sociedades de economia mista pertence apenas à União, não dispondo os Estados, Distrito Federal e os municípios de competência para tanto. A gente vai ver a formação da administração direta e indireta nas próximas aulas, mas não, os Estados também têm prerrogativa de criar empresa pública e sociedade de economia mista. E, por fim, a letra E. As autarquias e as fundações públicas como entes de direito público que dispõem de personalidade jurídica própria entregam a administração indireta. Não, o erro está aqui. Elas vão integrar a administração pública indireta, como a gente vai ver nas próximas aulas. Mas, para responder essa questão, bastava só o que a gente já viu, que é o conceito ali de administração pública no sentido subjetivo. Bom, gente, o que eu tinha para conversar com vocês hoje era isso. A gente vai falar mais nas próximas aulas. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me encaminhar por e-mail. Tem o e-mail no material, nos slides também que vão para vocês. Vou até colocar aqui também para vocês verem. E a gente segue junto. Administrativo não é uma matéria difícil, não precisa ser uma matéria difícil. Quando a gente entende a lógica por trás daquilo ali se torna algo muito fácil e não tem razão para a gente não gabaritar essa prova de direito administrativo, a gente vai gabaritar sim. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês, pode me encaminhar por e-mail e a gente se vê em uma próxima aula. Obrigada. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Vencendo Concursos. Você acaba de assistir a uma aula, a uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no curso preparatório gabaritando o FMG. E se você assistiu a esse vídeo até agora, continue, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o gabaritando o FMG. É um curso online preparatório completo para você ser aprovado nesse concurso. Eu quero aproveitar esse vídeo e mostrar quais são as vantagens de ser aluno nosso aqui no Vencendo Concursos. Então acompanha aí comigo. Olha só, pessoal. Bom, a partir do momento que você adquirir o curso preparatório, você terá no curso acesso imediato. Isso significa dizer que você receberá no seu e-mail os dados de acesso do curso preparatório imediatamente. Login e senha. Normalmente chega na caixa de mensagens principal, mas pode ir também para a caixa de mensagens promoções ou até mesmo spam. Então é bom você dar uma olhada em todos os lugares possíveis no seu e-mail. Está certo? Você vai ter acesso ilimitado. Isso significa dizer que poderá assistir as aulas quantas vezes você quiser. Não tem uma limitação de visualizações. E melhor ainda, você vai ter acesso durante um ano. Isso significa que mesmo depois da prova, você continuará assistindo as aulas. Pode se preparar para outros concursos que caem aquela matéria que você vai estudar. Está bom? Que faz parte do curso preparatório. Você vai ter no curso Teoria e Questões Comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. E isso com certeza absoluta faz toda a diferença. E material em PDF para complementar os seus estudos. Beleza? E a gente está com uma promoção especial de lançamento. Olha só, gente. De R$ 497,00 por apenas R$ 247,00 ou 12 vezes de R$ 24,65. Eu só não sei até quando eu vou conseguir segurar esse valor. Tá bom? Então, é importante que você faça o quê? Está me assistindo aí? Já clica no link abaixo na descrição. Na descrição do vídeo, abaixo do vídeo aí, vai ter um link. Você vai clicar nesse link, que é a página do curso, e lá você vai encontrar todas as informações necessárias. Tudo bem? Beleza? E aí vai ter um botãozinho lá, amarelo. Você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento, avista, parcelado, em até 12 vezes. Pode ser menos parcelas caso você queira, não tem problema. E pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Show de bola? Maravilha? Então é isso, gente. Olha, também tem o nosso WhatsApp, nossa central de atendimento, 11 974656052. caso tenha dúvidas, você pode chamar também nesse número, e lá na página, como eu falei, ou se eu não falei, falo agora nesse momento, tem um chat online. É só chamar alguém lá, que o pessoal já está disponível para sanar suas dúvidas, caso você precise. Tudo bem? Então é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês, e a gente se vê dentro da plataforma, hein? Clica no link aí abaixo do vídeo, já faz a sua matrícula, e inicia os seus estudos. Grande abraço, e até mais. Valeu, tchau, tchau.